Michel, eu tinha feito um comentário ali rapidinho com você, eu acho que é, de repente, uma maneira, a melhor maneira da gente começar, porque liga Passar e Presente, né? 95, 2023. O guitarra vai no fígado, ele aponta o dedo para o Netanyahu, né? Esse filme foi feito em 2015, né? O que é muito impressionante, porque você, além de ir no fígado do Netanyahu, tem algumas referências que parecem muito contemporâneas. O discurso do Rabin sobre Gaza é um discurso muito importante. O debate sobre esgarçamento social da sociedade israelense ou das sociedades é muito importante e muito contemporâneo. A perspectiva de que a produção de ódio acaba produzindo ódio é muito importante. E a tese do Guitai é de que há um arquiteto disso tudo, né? E esse arquiteto, ele produz aquilo que o presidente da comissão sobre o crime de... Eu acho genial o monólogo dele lendo a carta, porque ele meio que lamentando, diz que aquela comissão não poderia fazer uma avaliação da importância que o discurso do ódio, que ainda não existia naquele momento, esse conceito, produziu na sociedade israelense, mas somente fazer uma análise do quê? Porque, dos erros da segurança que levaram à possibilidade do assassinato de Isaac Rabin. E ele lamenta isso. Mas eu acho que Guitai vai além e dá o seu veredito. Na perspectiva de Guitai, o responsável pelo assassinato de Rabin está muito claro. E, no final, ele constrói isso de maneira bastante interessante em termos visuais e cinematográficos. Eu te confesso que eu fico com um certo desconforto de a gente estar assistindo a esse filme. Hoje, na sequência do 7 de outubro, 7 de outubro, a gente está próximo de fazer um mês dele e... É o primeiro pogrom desde a Segunda Guerra Mundial, desde a fundação de Israel. Talvez não desde a Segunda Guerra, mas, certamente, desde a fundação. Ainda há no Oriente Médio. E é aquela coisa meio de... Pelo menos na minha cabeça era... Coisas que aconteciam no passado. E, de repente, a gente tem isso, né? Porque é todo o rito de você chegar no lugar onde os judeus vivem. De modo que você não está vindo apenas com o intuito de matar, de estuprar, de destruir. Você quer fazê-lo. Enquanto você está fazendo, você quer que as pessoas vivam um momento de terror absoluto. De medo o mais profundo. E, aí, tem um outro desconforto de falar sobre o 7 de outubro, de falar sobre um pogrom, agora, acontecendo nesse momento. Que é o fato de que... A gente não tem como saber os números. Os números estão sendo dados pelo Hamas. Mas, algumas milhares de pessoas já estão mortas em Gaza. E a gente começa a entrar nesse redemoinho, que é um redemoinho de destruição. De construção de ódio. De novas gerações que vão se envolvendo, e se envolvendo, e se envolvendo. E tudo isso acontece num momento em que o antissemitismo está brotando por tudo quanto errado. É coisa demais com a qual trabalhar simultaneamente, às vezes eu tenho essa impressão. É por isso que a gente tem que ter muita calma. E tem que refletir muito sobre o que a gente está vivendo e como lidar com tudo isso. A primeira questão, Pedro, eu acho que é fundamental que a gente... Você sabe que, você deve imaginar, quando aconteceu o que aconteceu no dia 7 de outubro, as pessoas me ligaram perguntando se eu chamaria aquilo de atentado terrorista. Por vários motivos. E eu tinha uma dificuldade enorme de descrever o que aconteceu. Você chama de pogrom. Eu acho que ainda é mais do que isso. Acho que é mais do que um pogrom. Talvez sejam vários pogroms. Vocês devem ter escutado falar numa palestra que eu estava vindo na PUC, há uma semana atrás. No caminho da palestra, eu tive que parar, porque eu resolvi escutar o rádio de Israel. E eu tive uma experiência que eu acredito que várias famílias de Israel tiveram. Quando eu descobri que uma família inteira que eu conhecia tinha sido assassinada. Depois eu descobri isso que não. Que duas pessoas foram sequestradas e três foram assassinadas. Eu descobri isso pelo rádio. Isso é muito forte. É muito poderoso. É muito cruel. Tem kibbutzim que perderam gerações inteiras. BR perdeu toda uma geração de eu acho que 15 a 22 anos. Entraram e mataram. Neroz teve mortos quase todos os seus idosos. Idosos. Talvez sejam vários pogroms. Talvez seja uma demanda genocidária. Porque a gente está falando disso. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande de não deixar com que a resposta e a gente pode concordar, discordar, achar exagerada, não achar exagerada. Esse é um debate que está aberto. Do exército de Israel apague esse 7 de outubro. Esse 7 de outubro se relaciona a outro massacre que acontece também na Palestina em 1929. O pogrom de Tarpat. Produzido pelo Mufti de Jerusalém, Raj Amin Al Hussein. Feito em conjunto com outro grande sheik, chamado Insadim Al-Kassar. Insadim Al-Kassar, não sei se vocês reconhecem, é o nome do braço armado do Hamas. Nesse sentido, há uma corrente palestina, do nacionalismo palestino vinculado ao fundamentalismo religioso, que é uma corrente profundamente antissemita. E eu acho que é importante que a gente tenha noção disso. É importante que a gente chame as coisas pelo nome. O assassinato de judeus, não importa a idade, não importa o gênero, não importa o que eles estavam fazendo naquele momento. Entrar em casas e matar com ritual de crueldade esses judeus, isso tem uma perspectiva vinculada à dimensão histórica daqueles agentes políticos. O Hamas é um movimento antissemita antes de existir, na sua tradição de antissemitismo. E eu acho que isso é muito importante. Entender que foram vários pogromos, eu estou tentando descobrir um nome para isso, eu ainda não sei, eu estou chamando de práticas genocidárias, porque me parece que tem uma dimensão de genocídio nessa história. Mas eu acho fundamental que a resposta do exército não apague isso. E eu acho que essa é uma das tarefas do que eu vou chamar aqui de opinião pública judaica. É uma tarefa nossa produzir de maneira muito clara a ideia de que aquilo que aconteceu é um elemento fundamental para ser mantido na memória coletiva que a gente vai produzir a partir de agora. Aquilo ali, a gente ainda não sabe o nome. E quantas coisas precisam ser pensadas para saber o nome delas é porque elas são grandiosas demais. Sobre o antissemitismo no Brasil. Eu agora... Cadê a Adriana? Eu cheguei mais tarde que eu estava dando uma entrevista. Dessas entrevistas que me pedem e os jornalistas são insuportáveis. Porque eles falam assim, vamos fazer entrevista. Quando? Amanhã? Não, agora. E aí mando umas perguntas sobre antissemitismo. Que eu acho que é um tema importante, Mônica. A gente fala sobre antissemitismo desde a década de 90. E eu acho que agora a gente precisa reavaliar o que a gente estava falando sobre antissemitismo desde a década de 90. Uma das perguntas era se havia antissemitismo antes no Brasil ou se... Veja bem a pergunta. O ataque à Gaza produziu antissemitismo. E aqui eu acho importante que a gente tenha a seguinte noção. Se alguma coisa, um gatilho, uma justificativa, produz uma onda de racismo, significa claramente que essa onda de racismo já havia antes. Ela é estrutural. Esse gatilho produziu um surto disso. Então eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso. E para ficar de olho nisso bem olhado, a gente precisa descrever o que é antissemitismo e o que não é antissemitismo. E assim, se vocês puderem me dar um minuto para eu explicar o que eu considero importante saber sobre o antissemitismo, é basicamente duas coisas. A primeira questão, nem toda crítica a Israel é antissemitismo. A segunda questão, toda crítica a Israel que perpassa uma perspectiva conspiracionista é antissemitismo. Os judeus dominam o mundo. Os judeus dominam o petróleo. Isso acontece porque os judeus dominam Wall Street. Isso acontece porque os judeus do Brasil estão querendo aumentar não sei o que. Qualquer coisa conspiracionista é antissemitismo. E um dos elementos do antissemitismo, que eu acho que a gente tem que ficar claro, é a responsabilização dos judeus do Brasil pela guerra em Gaza. Nada tem a ver conosco. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar o que é antissemitismo e o que não é antissemitismo. Ainda tem o elemento da gramática antissemita, mas isso é uma outra conversa. Agora é fundamental que a gente hoje não entre no modelo, no modo desespero absoluto de que tudo é antissemitismo, mas que a gente considere fundamental que nós e nossos parceiros e nossos companheiros e nossos amigos não aceitem permanecer em mesas onde o antissemitismo exista. E para isso é preciso entender do que se trata quando se fala de antissemitismo. Tem um contexto aqui para a pergunta que eu vou fazer para o Michel, que é importante, porque talvez ele não concorde com a maneira como eu vá encadear todas as peças dessa minha pergunta. É, mas eu sou liberal, o Michel é de esquerda. Eu não sei se você, se eu não quero te caracterizar, como que você se caracterizaria ideologicamente? Um liberal de esquerda. Um liberal de esquerda. Aí a gente tem um problema porque eu me considero um liberal progressista, um liberal de esquerda, e obviamente a gente não está no mesmo lugar, mas o diabo da palavra liberal é que ela foi para tudo quanto é lado. Eu certamente estou à direita do Michel me considerando progressista. Todos vocês já ouviram em algum momento alguma teoria conspiratória envolvendo George Soros. Existe um momento que esse negócio, essa semente das teorias conspiratórias envolvendo Soros surge. Foi uma invenção essencialmente de Victor Orban, acho que a gente pode chamar de ditador da Hungria. O Orban, a Hungria parece a Argentina no seguinte sentido. Metade da população está na capital, a outra metade está no interior. E se comportam ideologicamente de formas muito distintas. O Orban, como um candidato de direita, precisava seduzir o interior. O Soros, como muitos dos liberais ali naquele templo da Madeleine Albright nos anos 90, começou a financiar uma série de organizações para espalhar a democracia por países que estavam se democratizando. É uma questão ideológica, a mesma maneira como o liberalismo americano pensava a maneira de você agir no pós-era do muro. E você pegava países do leste europeu, países das Américas, países da África e você começava a distribuir essas organizações. Uma das principais organizações é a Universidade Centro-Europeia que o Soros botou na Hungria por um único motivo. Ele é húngaro. Ele nasceu lá, saiu de lá, fugido do primeiro do Holocausto depois da ditadura comunista. Foi para Nova Iorque, fez fortuna e tal. O Orban olhou para a Universidade Centro-Europeia e começou com aquele discurso. Olha isso aqui, esses caras na verdade são um poder internacional querendo nos controlar e tudo mais. Os húngaros do interior sabiam exatamente do que o Orban estava falando quando ele falava dessa gente de fora que está tentando nos controlar. É código. É apito de cachorro. Eles sabiam exatamente do que estava falando porque os nazistas faziam exatamente a mesma coisa com os Rothschilds. 50 anos antes, 60 anos antes. E aí, essas várias conspirações envolvendo o Orban caíram na internet e começaram a se espalhar por todos os movimentos de direita do mundo. Um dos principais ideólogos do Putin, do Vladimir Putin, é um cara chamado Alexander Dugin. O Dugin, imediatamente após a queda da União Soviética, fundou um partido cujo nome não tem esse nome à toa, chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Russos. E, desde então, desenvolve uma grande teoria geopolítica que é meio que abraçada aqui no Brasil pelo Olavo de Carvalho, pelo Stephen Bannon lá nos Estados Unidos e tudo mais. E que, de certa forma, é até uma coisa pan-russa que informa em muito a maneira como o Putin se descreve em toda a região. O Putin invadiu a Ucrânia, tendo feito, duas semanas antes, um discurso em que ele dizia, essencialmente, olha, existe o grande povo russo, existem as nossas terras e eu vou lá pegar aquele russo, porque somos este grande povo. Esse discurso, o grande povo, tudo mais, e as nossas terras, evidentemente deveria ecoar na cabeça de todo mundo aqui com muito significado. Agora, o Putin faz outra coisa, né? Ele acusa os ucranianos de serem nazistas. O presidente da Ucrânia, podemos ter críticas ou não a ele, é judeu. Um dos motivos pelos quais eu estou falando isso é o seguinte, essa veia antissemita, nessa extrema direita do mundo, ela está borbulhando há algum tempo. Agora, de alguma forma, ali na invasão da Ucrânia, deu um certo tilt em parte da esquerda mundial. E parte da esquerda mundial comprou o discurso do Putin, ipsis literis, sem reconhecer o que o discurso do Putin era. E, de repente, a gente, nesse... Porque a coisa identitária, de certa forma, virou o vocabulário da esquerda nos últimos algo entre 5 e 10 anos, virou o vocabulário essencial da esquerda, a gente começou a criar, de fato, caixinhas onde as pessoas se encaixam, né? Você é uma mulher negra, você é um homem gay, você é uma mulher trans. E, de alguma forma, os judeus entraram na caixinha homem branco, né? Homem branco, portanto, os culpados por tudo e tudo mais. E, de repente, a gente está num mundo, Michel, em que, em todo o Ocidente, nós estamos vendo manifestações de esquerda repetindo como slogan a expressão palestina livre do Rio Mar. Eu não sei quantas das pessoas que falam isso têm noção de que é uma convocação ao genocídio, mas é uma convocação ao genocídio. E a impressão que eu tenho é que, de alguma forma, tendo nascido ou não na extrema direita, esse antissemitismo está vazando e se espalhando por um pedaço muito relevante da esquerda mundial. Essa leitura toda que eu fiz faz algum sentido para você? Não? Como é que você... Bom, primeiro faz. Só queria brincar um pouco com essa história de esquerda e direita. Vai. Tem vários... A Mosgutai tem vários símbolos, né? Ali no que ele faz. Ele brinca com algumas jogadas. Uma das jogadas importantes que ele faz, não sei se vocês se lembram, é um discurso do Rabin contra a saída unilateral de Gaza. Vocês perceberam isso? É fundamental ter um acordo, porque senão vai explodir. Isso foi em 2015, tá? Atrás do Rabin tem um cara protegendo o Rabin, que é o Rami Cohen, que é um deputado do Meritz, general do Meritz. É um general do Meritz. E as pessoas queriam não deixar o Rabin falar, e ele deixa o Rabin falar, etc. O Rabin estava caminhando. Eu acho, imagino que boa parte das pessoas conheçam o Meritz, o partido de esquerda, mas acho que é bom dar o contexto. É, o Rabin era do Partido Trabalhista, historicamente Partido Trabalhista, e ele era de uma corrente mais à esquerda do Partido Trabalhista em relação ao Pérez. Quem cria os acordos de Oslo, quem imagina os acordos de Oslo, é o Meritz. O Meritz é um partido de esquerda, que na verdade é produzido por pessoas que saem do Partido Trabalhista, junto com pessoas que saem de partidos mais à esquerda, um partido com três partidos, Rats, Meritz e Chinui. Rats, Mapá e Chinui, Partido Socialista, Partido dos Direitos Humanos e um partido ultra-secular. Essa junção toda dá o Meritz e o Meritz, imagina os acordos de Oslo. E um dos elementos fundamentais da acordos de Oslo é a saída negociada dos territórios e a criação de condições para dois estados, para dois povos. E Rabin é muito incomodado com a demanda de setores de uma certa direita, junto com uma outra parte da esquerda, de sair do lateral de Gaza. A partir do discurso de que... É um discurso muito colonial. Vamos sair e deixar eles se virarem sozinhos. Pois bem. Nessa época, em 94, eu estava em Israel. Eu era do Bnei Akiva. Sempre fui do Bnei Akiva, a vida inteira, desde sete anos até os 23 anos. E estava no Shnat do Bnei Akiva, que o Bnei Akiva chama de Arshara. Um programa de um ano em Israel. E eu era de um partido, naquela época, chamado Meimat. Um partido religioso de esquerda. Por isso que eu digo que eu não sou tão de esquerda assim. Nunca fui. E o partido Meimat era muito ligado ao Rabin. E o debate do partido Meimat, que tinha um rabino, que tem um rabino muito importante, chamado Rabino Rafael Melchior, um rabino interessante, de esquerda, progressista, ele dizia que era fundamental fazer acordos. Bom, o Rabin foi assassinado, e aí eu posso dizer para você que todo mundo que estava no lugar onde eu estava sabia que o Rabin ia ser assassinado. Isso é um projeto. Estava muito claro que isso ia acontecer. A pergunta era quando, e se Rabin ou Pérez, mas a ideia de que precisava se assassinar um deles, a pergunta era se conseguiriam, mas tentar assassinar ia se fazer sim. Acaba em 1995, com a desgraça que foi, em 2005 tem a saída de Gaza. Está certo? 2005? E aí na saída de Gaza, Pedro, as pessoas que estavam comigo, aí você tinha o seguinte, quem era a favor de permanecer em Gaza, andava com a pulseirinha laranja. Quem era contra de sair de Gaza, andava... Não. Quem era contra sair de Gaza, com a pulseirinha laranja. Quem era a favor de sair de Gaza, com a pulseirinha azul. E eu andava com pessoas todas com a pulseirinha azul. Só que eu era muito contra a saída unilateral de Gaza. Você vê que não é fácil ser minoria nunca. Todo mundo era a favor, a esquerda toda a favor. E eu falei, vai ser uma tragédia. E os meus colegas do Meymar eram contra a saída de Gaza unilateral. E eu tenho que dizer para vocês que em 2005 eu passei em Kfar Maimon, que é uma vilazinha na fronteira com Gaza, onde as pessoas que estavam chorando a saída de Gaza estavam juntos. Então, eu estava lá. E essa vila foi destruída agora pelo Hamas. Agora, sobre a sua pergunta, eu só fiz isso para vocês entenderem que é tudo muito mais complexo do que aparenta ser. Sobre essa sua pergunta, eu acho o seguinte. Eu acho que o discurso do Putin em relação à guerra da Ucrânia, o primeiro discurso dele, é o discurso que quem gosta de revolução russa entendeu o que estava por trás daquele discurso. Ele matou Lênin, recuperou Stalin, disse basicamente que a política das nacionalidades de Lênin era uma baboseira e recuperou Stalin dizendo que é preciso avançar para o leste, para o oeste, em relação à revolução russa, etc. Ou seja, ele meio que vinculou o Czar com Stalin e produziu o assassinato da revolução russa. Até porque o Putin junta Stalin com Pedro Grande, com Catarino Grande, o que atrapalha é o Lênin. O resto é tudo uma linearidade. Mas o elemento ali que eu acho importante, e aí eu quero que vocês prestem atenção porque tem a ver com o filme, é que ele recupera a ideia da grande guerra patriótica. O tempo todo ele fala sobre isso. A grande guerra patriótica em língua russa é a segunda guerra mundial. E aí ele não fala sobre o holocausto, claro. E também não fala sobre nazismo como a gente entende que é nazismo. Ele fala como nazismo para apontar o inimigo. Mas a vitória contra o nazismo foi uma vitória dos russos contra aqueles que queriam destruir a Rússia, na perspectiva e na narrativa deles. E aí recupera um discurso que é um discurso contra-hegemônico que diz que nós, os russos, o império russo, derrubamos as forças nazistas do Ocidente e agora essas forças nazistas do Ocidente estão querendo nos derrubar de novo e é preciso voltar a eles. A ideia de judeus, antissemitismo, holocaustos não está presente. E é por isso que para ele não tem contradição nenhuma em chamar Zelensky de nazista. Porque Zelensky é anti-russo e o nazista é anti-russo. Dito isso, eu acho que é fundamental entender que o discurso de ódio ao estrangeiro, o discurso de ódio ao forte. A ideia de que as minorias são fortes e não fracas. Postone fala sobre isso. A ideia de que as minorias têm um poder absoluto e é preciso destruí-las. Minorias que querem manter a sua identidade minoritária. A ideia de que tem um poder abstrato envolvendo o mundo. Essa ideia está na extrema direita desde sempre. O que é novo é que há um discurso também contra-hegemônico e também baseado nessas perspectivas que acaba influenciando a esquerda. Na realidade não é novo não. Na verdade não é novo não. Lenin fala sobre isso em 1922, Bebel fala sobre isso na Primeira Internacional e o próprio Marx fala sobre antissemitismo nos seus textos. É preciso entender que há uma perspectiva de esquerda que acha que o retorno ao mundo ideal e pré-capitalista é possível. Ou seja, tem uma perspectiva de esquerda que é uma perspectiva de esquerda romântica no pior sentido da palavra que acredita na possibilidade do regressismo de uma utopia que é na verdade retorno ao passado. Esse retorno ao passado se dá com a possibilidade de construção de um mundo ideal na ausência de grupos específicos que produziram a desigualdade e a destruição. E aí é uma utopia de ausência. E aí pergunta quais são os grupos específicos que não estavam nesse mundo ideal e a gente sabe qual é um deles. O antissemitismo entra aí. É o antissemitismo da esquerda. Ou, como eu prefiro chamar, o antissemitismo na esquerda porque ele é exatamente igual ao antissemitismo na direita. Então a proposta que eu faço é pensar o antissemitismo como um fenômeno, como uma dimensão fenomenológica que se adapta aqui e ali a partir dessa perspectiva de limpeza. Um mundo que é limpo das degenerações. Então é um equívoco achar que o antissemitismo está somente na extrema esquerda e é um equívoco achar que o antissemitismo está somente na extrema direita porque o antissemitismo ele é fenomenologicamente uma referência fundamental e tem autonomia para se manter nesses dois grupos. E aí a gente vai ter que discutir com esses dois grupos a partir das nossas perspectivas. O que eu acho é que a direita e a esquerda não são hegemonicamente antissemitas. E o que a gente tem como impressão agora, e esse é um desafio para nós, é as famosas caixas de eco que são as redes sociais. Onde um grupo que talvez aqui tenha mais gente do que militantes passa a fazer muito sucesso quando distribui um jornal dizendo pelo fim do Estado de Israel. É um grupo sem importância nenhuma. Esse grupo hoje é mais conhecido do que outros grupos mais importantes na esquerda por causa das redes sociais. E aí eles se fortalecem muito. e eu não sei como lidar com isso. Porque ao mesmo tempo eles estão distribuindo um jornal dizendo pelo fim do Estado de Israel. E aí você tem toda a razão. Pelo fim do Estado de Israel condiciona a uma possibilidade. Eu já perguntei para um desses militantes. Quando você fala pelo fim você está querendo dizendo o quê? Aí a primeira reação é pelo fim da estrutura teocrática fascista autoritária do Estado de Israel. Ok. Faz o quê com os caras que estavam lá? Aí a primeira coisa é que eles voltam para os países de origem. Eu falei quais são os países de origem? Polônia Alemanha Tá bom Ok. Os Israel não existem. Não existem. E aí eu falei você acha que dá para voltar para o Iraque? A minha família vem do Líbano. Eu fico imaginando a gente voltar para o Líbano agora. Tudo bom? Chegamos. Mizraim ou seja quem vem de norte da África do Oriente Médio é 60% ou 60 e poucos por cento da população judia de Israel. É mais que a metade. E aí cadê o Elias? Está aí? Elias? A gente vai. Mas saída é menos problema. Agora Beirute o bairro judeu de Beirute o Adebus Bin fica onde é o Hezbollah hoje? Vai, dá muito certo. Eu perguntei para esse rapaz que falou para mim aí vou eu e minha mãe porque meu pai não é meu pai é europeu a gente e o Elias vamos chegar assim tudo bom moço o Hezbollah a gente voltou porque foi embora não vai dar certo. Mas não existe o judeu e aí é importante não existe o judeu Mizrahi não existe o judeu de esquerda não existe o judeu liberal o que existe é o judeu forte e que produz desgraça no mundo. O nome disso é um só. É antissemitismo. Pois é. Então deixa deixa eu cutucar você aqui mais na questão da esquerda porque eu quero pegar a coisa do discurso identitário eu sei que identitarismo é uma daquelas muitas coisas que não tem nome não nos chama assim nos chama assado o problema é que existe essa ideologia que você que vai separando as pessoas em caixinhas e todo mundo é muito convicto quando você abraça a ideia identitária as pessoas que abraçam essa ideia elas são todas muito convictas das suas razões e uma das características dessa ideologia é o seguinte a partir do momento que você sei lá você é um homem gay e está na sua militância você tem que comprar todas as brigas simultaneamente você tem que comprar as brigas das mulheres a briga dos indígenas a briga dos negros tudo mais porque só funciona se todos compram a briga contra o opressor e o opressor é sempre uma figura então todas as formas de preconceito são imediatamente reconhecidas todas elas são imediatamente lidas como estruturais isso não tem nada a ver com o 7 de outubro que já vinha adiante o antissemitismo nunca existe o antissemitismo nunca é reconhecido como o antissemitismo que é a primeira forma de preconceito racial europeia catalogada de alguma forma a primeira forma de preconceito racial que ganhou nome de alguma forma há algum tempo isso que eu estou chamando dessa ideologia identitária eu não sei como você gostaria de chamar isso mas isso é uma coisa que tem que existe e portanto algum nome deveria ter de alguma forma esse troço jamais reconheceu a existência de antissemitismo por quê? o que que acontece aí? porque não pode reconhecer o identitarismo é um desvio de uma perspectiva que desconsidera a referência fundamental que é a dimensão material das condições humanas que essa é a mãe das opressões o identitarismo é uma forma na minha avaliação que não é de esquerda é uma forma liberal no pior sentido da palavra que estabelece vínculos que são vínculos de manutenção de uma identidade absoluta e aí é uma contradição em si porque a identidade nunca é essencial ela sempre se constrói a partir da ideia de que a tua dimensão de representação tem a ver com a tua identidade e a tua representação identitária ela vai ser a tua única possibilidade de manutenção de militância então se você é negro você é um negro enquanto militante se você deixa de ser negro em algum momento por algum motivo você perde a sua identidade de militância eu acho o identitarismo uma tragédia eu sou absolutamente convencido de que a identidade é uma construção e aí eu leio as mesmas coisas que os identitaristas leem só que eu entendo completamente diferente deles eu acho por exemplo que a identidade é um fenômeno em rasura quando você reconhece essa identidade você está superando essa identidade e a construção de uma identidade fixa e essencial acaba produzindo identidades fixas e essenciais que são hegemônicas então se tem identitarismo negro tem identitarismo branco tem uma atuação política que é uma atuação política de extrema direita o problema é que a gente cai no meio desse caminho e aqui a gente sai no meio por dois motivos o primeiro motivo é que a gente é visto como branco como referindo aos judeus a gente é visto como branco e mesmo quando a gente não é branco em alguns lugares específicos a gente é incorporado numa perspectiva de branquitude esse é o primeiro elemento e o segundo elemento que é o mais trágico de todos é que a gente começa a se convencer disso e começa a se convencer de que vale a pena ser branco na dimensão da branquitude no Brasil por exemplo a gente tem esse problema a gente virou em algum sentido parte dos judeus brasileiros se transformaram em elementos vinculantes à branquitude e a gente vê a tragédia que foi agora o antissemitismo ele tem uma gramática e essa gramática antissemita é uma gramática que está vinculada a algumas referências essa primeira referência eu acho que isso é importante é que a minoria que é atacada ela não é uma minoria fraca não é uma minoria que pode ser incorporada colonizada que pode ser transformada em alguma coisa de dentro o antissemitismo produz a ideia de que o judeu é forte muito forte domina o mundo e esse antissemitismo que propõe o judeu como forte ele só tem uma solução para os judeus que ele deixa de existir e é por isso que quando se fala from the river to the sea está se falando sobre a destruição já existe a versão em português como é que é? do rio está se falando sobre que é muito louco em inglês é Palestine will be free from the river to the sea além de rimar a pergunta é free do que? que é uma pergunta que se fizer é muito bom se fazer livre do que amigo? porque aí o judeu é visto como branco e você tem todo o direito de destruí-lo porque ele é só olha sabe uma coisa que me incomodou nesse filme muito? me incomodou no bom sentido da palavra me trouxe incômodo reflexivo esse filme foi muito criticado quando foi lançado em Israel porque esse filme dava a impressão de que ele não tirava da mesa as perspectivas conspirativas sobre o assassinato de Irabi não sei se vocês perceberam mas tem algumas perguntas por exemplo a pergunta que fizeram ao então é AGU o advogado-geral da União né procurador-geral da União vem cá o que você tem gente o número assim de rabinos que produziam rabinos de extrema direita messiânicos né que produziam discursos que poderiam ser interpretados como mandamento para assassinar a era enorme enorme tinha um rabino em Beitelo que falava sobre isso na Sina eu tive eu estava ajudando me estivar naquela época e aí o meu rabino que era um rabino de direita mas não era de extrema direita ele fez uma reunião geral na Yeshiva dizendo o seguinte olha gente essa reunião é para provar porque pela Alahá porque pela lei judaica não se pode matar a Abin vocês imaginam se o rabino faz uma aula para dizer que não pode matar a Abin é e aí a pergunta para o procurador-geral da União é o que você não fez nada e aí não sei se vocês percebem mas a cara dele e aí tem alguns críticos em Israel que diziam olha esse filme está dando a impressão de que há uma conspiração para matar a Abin etc e tal por que eu acho que 2023 acabou com essa impressão apesar desse filme não ter mudado porque o que acontece no dia 10 de outubro além de ter 7 de outubro além de ter sido um massacre um pogrom e uma dimensão de limpeza étnica de alguns kibbutzimos judaicos no sul de Israel foi uma tremenda uma enorme um enorme fiasco uma falha sem precedentes em todas as dimensões na segurança na inteligência na polícia no exército e aí se Abin foi uma conspiração você imagina o que foi 7 de outubro e aí em algum sentido eu acho que um dos elementos fundamentais desse filme que ele ficou velho bom assim ele tem oito anos é entender que há possibilidade concreta de que essa falha aconteça numa sociedade que tem como base fundamental o discurso da segurança e o elemento fundamental do discurso da segurança é um só desde sempre pelo menos desde a década de 90 chama-se Benjamin Nathaniel Benjamin Nathaniel constituiu-se como liderança dizendo que o outro lado que naquela época era o partido trabalhista e a esquerda era um lado pouco preocupado com segurança era um lado absolutamente despreocupado com os vizinhos é um lado preocupado somente com a possibilidade de paz em algum sentido ingênuo ingênuo bobinho achar pra fazer paz e tal e aí ele constitui a ideia de que a segurança deve ser um elemento fundamental e esse elemento fundamental deve basear toda a política dele não sei se vocês viram os cartazes não sei se vocês sabem ler hebraico mas estava escrito Am Hazat em Bibi povo forte com Bibi Shonut Hazaká em Bibi sionismo forte com Bibi e o cara sai olhando praquilo dizendo assim Israel mudou pois o que perdeu eu acho que Bibi Nathaniel constituiu-se nisso convenceu profundamente setores importantes da sociedade israelense de que a segurança é um elemento fundamental e convenceu setores importantes da sociedade israelense que o outro lado é traidor acho que isso também é importante as expressões que eles usam nas manifestações manifestações as quais eu fui algumas delas eram basicamente Bibi é traidor Bibi é nazista Bibi não é traidor desculpa Freud Rabe é traidor Rabe é nazista Rabe com uniforme da SS ou seja o outro lado tem um cartaz que eu achei ruim porque devia ser traduzido em que está um cara a palavra está escrita assim small que quer dizer esquerda em hebraico e o M do small o mem do small é uma suástica e aí o cara pergunta assim você não tem vergonha de fazer isso ele falou não porque eu sou descendente das vítimas do holocausto que eu acho que é um elemento muito importante para entender esse processo de construção da ideia produzido muito por Bibi Nathaniel de que a small a esquerda ela inclusive se esqueceu do que é ser judia essa frase foi falada pelo Bibi Nathaniel e o que significa se esquecer de ser judeu várias coisas dentre elas se esquecer do holocausto agora entre 2000 e 2005 na segunda intifada morreram cerca de mil pessoas mil judeus em Israel mil no dia 7 de outubro morreram mil e 300 eu quero que vocês entendam o final dessa história porque eu acho que é o final do Bibi o final dessa história é a construção efetiva de que um lado não se preocupa com segurança um lado é ingênuo um lado quer falar de paz nós somos preocupados com a segurança nós não somos ingênuos os árabes para lá Bibi Nathaniel constrói uma relação profunda e pragmática com Gaza eu chamo de dança macabra ele de vez em quando ataca retorna ataca retorna mas ele enfraquece a autoridade nacional palestina e ele está muito ele está muito convencido de que o Hamas quer aquilo mesmo o Hamas quer ficar em Gaza é uma milícia local quer ganhar ganha os dinheiros do Catar eu acho que o que acontece no dia 7 de outubro o que acontece no massacre é basicamente a falência de três elementos que acompanha o Rabin desde o Bibi Nathaniel desde o assassinato de Rabin até hoje o primeiro elemento é possível administrar o conflito a gente não precisa resolver o conflito não sei se vocês se lembram no final do filme ele fala eles são a favor de um estado nós somos a favor de autonomia com segurança ele é contra o estado o estado palestino ele acha que dá para administrar o conflito dá uma autonomia com segurança a segunda questão fundamental ele acredita que Israel está seguro com as estruturas antimísseis do ferro domo de ferro e o terceiro ponto ele acredita que o Hamas quer aquilo lá quer ficar naquela região essas três esses três pressupostos acabaram o que vai surgir agora eu não sei mas eu acho que está claro que não dá para administrar o conflito é preciso resolver o conflito e a gente podia ter resolvido isso em 95 é preciso entender que um grupo fundamentalista com práticas de terror não é um parceiro confiável e o terceiro elemento a outras estratégias absolutamente não é tecnológicas de ataque uma delas é a crueldade o que vai surgir agora eu não sei o que eu sei basicamente são duas coisas está claro que não dá para negociar mais com um grupo terrorista como o Hamas mas como é que você resolve o conflito deixa eu contar uma história aqui que eu acho que ilustra perdão? eu deixei concluído desculpa você não tinha concluído? não me dá o que eu estava falando? eu estava falando duas certezas ah eu tenho duas certezas não dá para negociar com o Hamas entre fazer um um asterisco também não dá para acabar com o Hamas essa talvez seja a contradição e a segunda questão o Bibi Netanyahu morreu politicamente eu acho que não ressuscita mais politicamente o que vai surgir daqui não tem ideia a situação hoje está muito muito sensível e eu tenho que dizer para vocês que as estruturas mais radicalizadas estão hegemonizando o discurso de lado a lado eu acho fundamental se eu puder ajudar em alguma coisa que a gente construa esses diálogos em que em algum momento a gente faça isso essas manifestações mas hoje o momento é de olhar a dor do outro eu não vejo nenhuma contradição nenhuma contradição mesmo estou falando enquanto Michel de eu ficar absolutamente chocado triste com a morte das crianças israelenses dos bebês israelenses não entender o tamanho da crueldade de um sequestro de um bebê de nove meses eu tenho uma criança em casa quando eu chego em casa eu me lembro disso eu estou sendo bem honesto a situação está muito dura para mim muito dura hoje a minha filha fala assim papai eu quero que você pare de falar de Israel e só fala de Israel coisas boas ela não está aguentando mais ao mesmo tempo é claro que eu tenho que chorar a morte das crianças palestinas como não mas isso não está óbvio a guerra a guerra ela só é querida por aqueles que amam a morte por aqueles que produzem o diálogo do confronto eterno e que acreditam que a vida é isso a gente acredita que depois da guerra haverá um pós-guerra e esse pós-guerra vai ser constituído por alguma coisa a gente precisa preparar essa alguma coisa enquanto a gente está discutindo sobre quem é responsável pelo a gente tem que agora chorar os mortos e não importa quem são esses mortos crianças e mulheres e idosos que morrem é claro e assim tirando qualquer tipo de hipocrisia de lado é claro que uma criança que mora em Kfar Aza que é um kibbutz israelense e que se chama Tal e que estuda numa escola que se chama Ironi Dalet faz mais sentido pra mim do que uma criança que mora em Jebalia e estuda numa escola que eu não conheço o nome é claro que eu vou sentir mais no meu né essa outra criança mas isso é um exercício também sentir a criança palestina é isso que eu estou tentando fazer não faz sentido escolher com que criança eu vou chorar é preciso construir esse encontro com os palestinos sabendo que a dor está no limite absurdo que a minha filha pediu pra não falar mais sobre Israel a não ser que sejam coisas felizes sobre Israel é eu estou vivendo isso no meu cotidiano e eu queria que a gente produzisse esse diálogo aos poucos e nesse sentido é preciso encontrar pessoas de boa vontade elas existem e estão querendo muito conversar com a gente eu acho que essa é uma tarefa que a gente tem um dia é o caminho pra paz o motivo pelo qual pós-Rabin tanto Baraka quanto Umert cada um no seu momento puseram na mesa ali tipo vamos negociar já entendemos que tem Cisjordânia que tem Gaza que tem algum tipo de ponte que tem Jerusalém dividida vamos conversar no caso do Baraka ele estava falando com o Ben Gurion palestino Kuiasser Arafat o cara que é essencialmente fundador ali da ideia de nacionalidade palestina o Arafat não teve coragem de negociar ele não teve coragem de se virar para os palestinos e falar olha estou abrindo mão do direito de retorno se alguém como Arafat não tem esse tipo de coragem bom primeiro eu quero que vocês entendam o que significou o assassinato de Rabin eu acho que é muito importante entender assim a construção se deu a partir do encontro de dois Ben Gurion Rabin não é qualquer coisa Rabin não sei se vocês sabem tem outro filme sobre Rabin maravilhoso que mostra que Rabin no auge da guerra dos seis dias eu sou muito rabinista está muito no auge da guerra dos seis dias ele teve depressão teve depressão e foi conversar com Ben Gurion é assim e ele escreve sobre isso no seu próprio diário vocês imaginam o que é um general que tem depressão no auge do maior momento heróico dele e vai conversar com a sua liderança e volta para o campo de batalha quer dizer é um cara que mostra a fraqueza etc e tal é ele com a Arafat e aí você tem alguns elementos fundamentais que são elementos muito difíceis de ser superados e eu não sei se Barak e Pérez tinham essa capacidade um dos elementos fundamentais estou falando do lado israelense é entender a narrativa nacional palestina até o final dela e a narrativa nacional palestina tem um elemento que é um elemento muito difícil para o sionismo que é o elemento da Nakba que é a tragédia nacional palestina a Nakba nunca esteve na mesa nunca enquanto a Nakba não estiver na mesa e aí você tem ressarcimento reconhecimento e avanço reconhecimento ressarcimento e avanço virar a página a gente vai ter um problema do lado palestino você tem você tem a percepção do movimento nacional judaico como movimento colonialista e aí negociar com o colonialismo é negociar já em desvantagem absoluta só que o movimento nacional judaico ele não é colonialista é o movimento nacional judaico a percepção que os sionistas tem do sionismo não é de colonialismo enquanto a gente não chegar nesse lugar que é um lugar muito difícil de chegar porque não é um lugar que tem a ver com centímetros de terra é um lugar que tem a ver com percepção e essa era a terceira fase era Oslo 1 Oslo 2 e Oslo 3 Oslo 1 era o que a gente viu Gaza e Jericó Oslo 2 era o avanço e a retirada de grandes blocos de sederments na Cisjordânia assentamento na Cisjordânia e em Gaza e Oslo 3 era dois debates absolutamente cheios de questões era Jerusalém e o que se chamava de questão dos refugiados a gente não chegou em Oslo 3 e eu acho que Oslo 3 se eu pudesse hoje imaginar Oslo eu começaria por Oslo 3 e não por Oslo 1 eu começaria pela questão dos refugiados e pela questão do sionismo não como colonialismo agora a gente está muito longe disso muito longe disso agora eu sou otimista por incrível que pareça eu acho que o que acontece agora em Israel pode possibilitar o surgimento de forças que estejam efetivamente dispostas a negociar com o outro lado justamente por conta do colapso das perspectivas que Bibi Nathanael representava até agora foi um colapso tão grande eu contei para vocês em um dia mataram 1300 judeus e na segunda intifada que está na conta da esquerda sionista por conta dos acordos de paz mataram durante 5 anos mil pessoas ou seja a gente ainda não conseguiu começar a fazer as contas a ideia do que aconteceu hoje 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 de um discurso produzido por reféns lá em Gaza a ideia de que você tem 300 reféns em Gaza a ideia de que você vai entrar em Gaza para destruir as estruturas do Hamas e vocês podem contar eu não estou falando nenhum tipo de absurdo todo mundo está dizendo isso não dá para destruir o Hamas fazendo entradas terrestres ou aéreas o Hamas é um movimento mais forte do que isso é preciso enfraquecer o Hamas politicamente como é que se faz isso fortalecendo a autoridade nacional palestina isolando o Hamas ou seja a gente vai ter uma guerra sangrenta e terrível que não vai chegar ao seu objetivo final isso pode produzir duas coisas o colapso e a decepção de maneira absolutamente doentia numa sociedade ou pode produzir uma reflexão para caminhar para outra direção e outra direção é uma só o acordo para dois estados um ao lado do outro em paz, segurança e prosperidade você acha que nós da imprensa estamos sendo que existe antissemitismo eu acho que nos veículos de esquerda está absolutamente claro e aberto que o antissemitismo virou uma espécie de língua franca é terrível agora eu acho que tem uma questão por trás disso tudo que tem a ver muito com com essa coisa que você falou no final eu acho que uma das vitórias do Hamas é que ele trouxe para si o discurso palestino e isso não é verdade ao contrário o Hamas inclusive é tratado no cenário interno palestino como traidor da causa palestina e aqui no Brasil o discurso do Hamas como representante da causa palestina é muito claro eu acho por exemplo e eu sou não sei se vocês já perceberam eu sou sionista e essa é uma uma identidade política que eu tenho sem muito sem muita discussão eu acho que é fundamental que a gente enquanto sionistas assuma a defesa do Estado palestino eu acho que a única alternativa para a sobrevivência de um Estado israelense democrático e em segurança é a criação de dois Estados para dois povos vendo insegurança um ao lado do outro e o Hamas tem como projeto político e nesse sentido ele dialoga um pouco com a extrema direita israelense a ideia de que o Estado palestino ao lado de Israel não é legítimo e que o Estado palestino não é legítimo o que é legítimo é uma outra coisa uma outra configuração política que dialoga com o fundamentalismo islâmico e com o esvaziamento de judeus de Israel nesse sentido você tem essa dança macabra acontecendo eu acho que uma das vitórias que a gente vai ter em termos de produção de mídia é quando nós e aí eu estou falando de mim basicamente porque ninguém aqui vai para a Globo News falar em nome de percepções de judaísmo enquanto a gente começar a defender de maneira muito geral o Estado palestino ao lado de Israel de maneira aberta e clara enquanto sionistas não apesar de sionistas em nome de Deus Obrigado.